Quando eu digo pra vocês que o homem se apega mil vezes mais na mulher que oferece exatamente aquilo que eu vou ensinar você hoje, você pode ter certeza que eu estou te falando como o homem que conhece a mulher e como o homem que entende da mente masculina. Como o homem que conhece o homem e entende também da mente feminina. Eu quero que vocês entendam que quando você toma atitudes iguais as que eu vou falar pra você aqui, não é apenas uma garotinha, não é uma menininha fazendo truques e joguinhos. É uma mulher madura, inteligente, decidida, tendo postura, tomando atitudes, se impondo. Então se você quer que o homem realmente se apegue demais a você, você vai oferecer exatamente o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Agora se você quiser ficar pulando ou assistir só metade, o problema é seu, eu entendo. Mas eu te aconselho, pega a dica inteira, assista inteirinho, pra que você aprenda a fazer ele ficar doido. Pra que você aprenda a cada passinho. Primeira coisa, que você tem que botar na tua cabeça se você quer fazer o homem se apegar. Você tem que ter respeito por si mesma. Sem se respeitar, você não vai a lugar algum. Quando eu digo se respeitar, respeitar o teu limite. Respeitar até onde você é capaz de ir. Não tem aquela coisa de pagar qualquer preço. Sabe? Ai, mas eu tô ficando velha. Ai, mas eu tô... Eu tô isso, eu tô aquilo. Ai, ele é tudo. Porque ele é um cara que ele é rico. Ou porque ele fala javanês. Ou porque ele tem duas anteninhas. Porque tem três coquinho. Ai, eu pago qualquer preço. Eu me jogo. Eu me ofereço. Eu não me respeito. Uma mulher que não se respeita não tem serventia. A não ser pro abuso. A não ser pro session. A não ser por alguns momentos descartáveis. E eu não tô aqui falando com mulheres vulgares. Eu estou aqui falando com mulher de alto respeito. Alto padrão. Então, meu amor, o respeito é muito importante. Respeite o teu corpo. Não saia por aí mostrando demais aquilo que é sagrado. Que é pra aquele momento em que o cara vai olhar e diz Nossa, onde é que tava tudo isso? Isso aqui é pra quem merece ver. Não é pra todo mundo. Então não ache que se você ver não sei quem fazendo, não sei o que lá, eu tenho que fazer também. Mas que isso? Aqui a Maria vem com as outras. Quer dizer, se o cara comer totô, você vai comer totô também? Não é. Respeite o teu limite. Respeite o teu corpo. Respeite a tua família. Respeite o teu berço. Não saia por aí mostrando pechone, bunjone, cochone demais. Gente, eu não sei que tipo de roupa você usa pra ir pra academia. Mas eu vou te falar. Tá difícil, cara. O que a gente vê nos ginásios, né? Como dizem em Portugal. Nas academias é um absurdo. É um desfile de desrespeito. A mulher tem que amar o seu corpo. Ah, mas eu gosto. Eu sou assim. Ok. Eu não tô dizendo que você tá errada. Eu tô dizendo que você está jogando uma rede. E vem coisa boa, mas vem coisa ruim também. E vem muita coisa ruim quando você oferece demais. Então toma cuidado com isso. Você sabe muito bem por que você faz isso. Muitas mulheres têm problemas com o seu ego, autoafirmação. E é uma maneira de querer chamar atenção. E quem quer chamar atenção demais tem problemas emocionais. Mas pra isso me procura que a gente faz uma terapia. A gente desenvolve, entende. Da onde vem essa dor. Por que eu estou agindo dessa forma. Que necessidade eu tenho. Entende? Falando nisso, meus amores. Eu quero pedir pra vocês. Me seguem aqui. Porque eu tenho essa necessidade de ter você comigo. Não esquece, tá? Inscreva-se no canal. Me acompanha. Compartilha. Porque é o único jeito da gente chegar a tantas outras mulheres. Então quando você se respeita. Você começa a se posicionar. E o que é uma mulher posicionada? É que você respeita o teu corpo. Você respeita a tua paz. O teu interior. O teu equilíbrio emocional. Quando você se posiciona. Você chega ninguinho. Tá muito bom. Tá muito bacana. Tá muito legal. Mas assim. Segura essa tua mãozinha. Até aqui joinha. Agora mais daqui. A gente pode conversar outra hora. A gente pode resolver em outro momento. Nesse momento eu não quero. Nesse momento eu não estou preparada. Quando eu estiver a fim. Eu te digo. Você é muito querido. Você é muito maravilhosinho. Só que. Eu vou te avisar o momento certo. É uma mulher que sabe se posicionar. Mas o que é uma mulher fraca? Uma Barbie de pelúcia. Ela vai dizer o que? Ai, Gilberto. Mas se eu falar isso pra ele. Ele vai sair com as outras. Ele vai sair com as outras. Contigo. Ou sem tigo. Não é porque você está dando tudo pra ele. Que ele vai ser diferente com você. E não é porque você não está dando tudo que ele quer. Que ele vai ser diferente. Ele vai ser a mesma coisa. Ele é franco atirador. Ele está chegando na tua vida. Ele está te conhecendo. Então. Ele está sendo o homem. No mais genérico dos homens. É apenas mais um. Então, cara. Deixa o cara falar. Deixa ele dizer. Mas ele começa a conhecer aqui. Uma mulher com posicionamento. Uma mulher que sabe o que é. Uma mulher que sabe até onde vai. Uma mulher que se respeita. Uma mulher que impõe respeito. É uma mulher diferenciada. Um outro nível. Uma águia. Olha a escola das águias do Júber aí. É isso que eu quero que vocês entendam. Que você tem que ser uma mulher que não é o espelho de qualquer outra. Enquanto as outras fazem fila pra ir pro matadouro, que é o nome que se dá a casa desse cara. Você não. Negão, se você quer correr, corra atrás. Mas não é só chegar aqui com a chave de um carro importado. Ou falando 500 línguas. Ou sendo bonitão da academia. Ou sendo isso ou aquilo. Que você vai me convencer. Ah, eu sou. Aqui, ó. De Leusa Dolores. Eu me amo. Hum, good, good. E pronto. Saiba se impor. Então você está posicionada. Uma mulher que é posicionada. Ela é segura. É uma mulher que é segura de si mesmo. Eu não preciso perguntar pra minha amiga. Ai, amiga. O que tu acha que eu faço? Você pode até conversar com as suas amigas. Mas quem vai decidir o que fazer é você. Mami. Você acha que eu devo não sei o que com ele? O que a senhora acha? Na experiência que a senhora tem. Gente, ela é sua mãe. A experiência que ela tem é poupar você. Proteger você. Então não é por aí que você vai resolver seus problemas. Pra isso você tem um terapeuta. Pra isso você tem esse canal. Pra isso você tem que começar a estudar mais. Como não cair na mesma cilada de sempre. Muitas mulheres que estão aqui me assistindo. Já estão há anos sozinhas. Há anos atraindo o cara que não presta. Há anos sofrendo de dependência emocional. Muitos anos já há na mão de caras que não valem a pena. Mas por quê? Em muitos momentos faltou o tal do respeito. Faltou a segurança. Faltou essa autoconfiança. Esse posicionamento. Tá faltando o quê? Amar-se mais. Querer-se mais. Colocar essa mulher acima do que um cara oferece. Tu tem que ser algo que não é fácil de chegar. Segurança em si mesmo. Eu sei o que eu quero. Você tem que saber o que você quer. Mas antes de você fazer o que você quer. Saber o que você quer. Você precisa fazer o seguinte. Você vai fazer uma lista daquilo que você não quer. Entendeu? Escreve aqui embaixo. Fazer uma lista daquilo que eu não quero. Só pra eu memorizar. Escreve aí. Fazer uma lista daquilo que eu não quero. Porque fazendo uma lista daquilo que você não quer. Você vai ser muito mais bem sucedida naquilo que você busca. Porque antes de qualquer coisa. Você tem que saber aquilo que você não quer na tua vida. Aquilo que você não deseja. Aquilo que você não vai permitir. Primeiro faça essa lista. Feita essa lista daquilo que eu não quero. Eu vou começar agora sim buscar exatamente o meu objetivo. Olha aqui uma mulher decidida. Olha que diferença daquela mulher que aceita tudo. Que cai peito uma pata. Que já vai ali. Ai, apaixonada. E levando toco. Sendo iludida. Sendo iludibriada. Gente, chorando. Noite e dia. Não vai resolver. Porque a maioria dessas mulheres acaba tomando medicamentos, não dormindo, tendo ansiedade. E eu sei disso. Porque eu atendo 12 mulheres por dia no meu consultório online. E outra coisa. Ame mais você. Cuide da tua saúde. Cuida do teu espírito. Cuida do teu estudo, meu amor. Uma mulher inteligente, bem formada, bem sucedida. Ela não perde tempo atrás de calça caída. Ela não entra nessa conversinha que a gente vê aí na internet dos mimimi. Lá no meu... Na minha escola das águias, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho um módulo onde eu ensino passo a passo pra você montar um perfil nesses sites de relacionamento. Passo a passo. Que foto. O que eu digo. Como me defendo. O que eu faço. O que eu não faço. Pra não cair nessa cilada. É por isso que eu digo, meus amores, estudem. Eu estou deixando aqui embaixo um link pra você ir direto pra escola das águias. Agora, eu preciso que você acredite que você tem que estudar. saber se defender, ter a sua liberdade econômica, amar você, investir em você, a tua beleza. Sabe? É isso, teu corpo. Ele é o teu reino. Não o braço de um homem. Você não precisa de um homem. Eu quero apenas um companheiro, mas eu não vou, sabe, depender desse cara. Por quê? Porque eu sou uma mulher equilibrada. Eu não sou a maluca que eu saio por aí. Ah, porque o cara que eu amo atravessa São Paulo pra ver o cara. Ah, viaja, gasta teu dinheiro, empresta grana pra homem. Gente, não é por aí que você consegue o teu caminho. Não é por aí que você vai ser feliz no amor. Equilíbrio é quando o teu corpo tá bem, o teu espiritual está bem, e quando o teu emocional tá bem. E se você não consegue esse equilíbrio, me procura também. Eu sou um terapeuta floral, a gente faz uns florais de bar, faz uma receita personalizada, equilibra tudo, gente. Mas você precisa se mexer, fazer alguma coisa por você. Tu tem que ser neutra. Você não pode, sabe, ficar apavorada, ansiosa, já cheia de carências pelo passado, por isso, por aquilo, e se entregando a qualquer homem. Então, quando uma mulher oferece o equilíbrio, quando a mulher oferece o posicionamento, quando a mulher oferece essa segurança em si mesma e esse respeito, gente, o homem, cara, fica mil vezes mais apaixonado. Porque essas mulheres estão extintas, essas mulheres estão em falta, e eu quero que você seja uma delas. Tá bom? Meu nome é Gilberto Albuquerque, vem comigo no caminho e te explico. Quero você aqui, hein? Um grande beijo nesse coração, amor e paz.